A polícia militar que foi baleado lá no Distrito dos Mecânicos, lembra do caso? Lá no Distrito dos Mecânicos, o Capitão Bruno, o Everton Corrêa, conversou com ele, tá? Pra ele, o Capitão Bruno vai dizer o que é que ele foi fazer no Distrito dos Mecânicos, como é que ele foi abordado, como é que ele conseguiu chegar no hospital. Eu quero que você acompanhe essa entrevista do nosso Everton Corrêa com o Capitão Bruno, ele que atendeu a gente e falou com a gente. Veja aí, ó, vai. Muitas pessoas seguem com dúvida do que aconteceu nessa semana. A notícia do senhor sendo baleado lá no Distrito dos Mecânicos, ela acabou movimentando bastante a área policial, né? Muitas pessoas envolvidas ali, muitos policiais também se mobilizaram pra ajudar o senhor naquele momento. Mas vamos entender um pouco da história agora ouvindo o senhor, ouvindo pela primeira vez a sua versão. O que aconteceu no Distrito dos Mecânicos pra o senhor ser baleado naquele dia? O que ocorreu no dia 1º, em março, umas 4 horas da tarde, na terça-feira, foi que eu me desloquei com o meu veículo atrás de uma peça, lá no Distrito Mecânico, do ar-condicionado do meu carro, que tava com problema, que deu um problema, e eu ia comprar uma peça a um conhecido meu. Chegando lá, eu não me atinei nesse fato da questão do... Às 16 horas. Aí eu tentei localizar o local que eu sempre compro a peça, só que eu não consegui. Nesse momento eu desisti de comprar aquela peça do veículo e eu ia retornar pra onde resido. Aí o acesso mais rápido seria voltando por curas armas. Só que aí ao chegar perto de uns prédios, aí eu parei o veículo pra olhar o meu WhatsApp. Uma praça, tinha pessoas movimentadas, tinha pessoas normais passando, tranquilo. E aí eu percebi a aproximação de três rapazes, vindo três ou quatro, ou cinco, eu não me recordo bem o detalhe. Quando eu cheguei próximo, ele disse, e aí, boy? Aí eu percebi que ele tava armado. Quando eu percebi que ele tava armado, aí puxei já a minha pistola. Aí só que, quando eu puxei, eles já atiraram em mim. Efetuaram um disparo na minha mão direita, na minha mão forte da arma. E aí eu já percebi que eu não ia me dar bem naquela situação, porque eles estavam muito em cima já de mim, do carro. E aí eu abri a porta do carro e tentei sair. Aí eu levei mais três tiros, um aqui no peito, não, um no peito pro último. Levei aqui no ombro e no braço, ao longo do braço, mais três disparos. E quando eu caí do lado do carro, eu levei mais um aqui na parte do tórax. Aí que a bala entrou, a munição, o projeto entrou e saiu nas axilas. Então eu queria dizer que aí eu fingi no chão, eles me revistaram, foi o que eu disse a delegada plantonista, e aí eles me revistaram e levaram a minha pistola de propriedade da caserna. Daí eu pedi forças a Deus, né, consegui me levantar e aí consegui ligar o veículo. Aí eles saíram correndo. Liguei o veículo e saí. Botei a primeira e saí em direção ao hospital São Vicente de Paula, onde eu fui muito bem atendido por toda a equipe lá, que eu já cheguei quase inconsciente lá, porque o sangue estava jorrando muito. Eu tive muitos buracos de entrada e saída, e aí o sangue estava jorrando muito. Então eu cheguei no São Vicente de Paula, a equipe foi maravilhosa, e ele me atendeu prontamente. Aí não tinha identificado nada que era policial. Aí chegaram, eles viram os documentos, que eu estava tão inconsciente, que analisaram através de meus documentos. Aí acionaram o Capitão Senna, que é o comandante da área do primeiro batalhão. De antemão, eu queria agradecer a toda a polícia militar, a todos os meus companheiros aí que me prestaram solidariedade nesse momento. Realmente eu percebi que minha vida ia se esvair naquele momento, entendeu? E aí percebi que o senhor até se emociona nesse momento. Foi um momento muito dramático, né? Uma luta pela vida ali, e a coragem do senhor de ter dirigido para salvar a própria vida naquele momento. O que passava na cabeça do senhor? Aí eu pergunto, não mais como o senhor como Capitão, mas como ser humano mesmo, naquele momento, de estar tentando ele lutar pela própria vida, dirigindo o próprio veículo para ir em busca de socorro. É, foi aquele momento que eu pedi uma orientação e foi Deus, né? E aí eu consegui me deslocar até o Hospital São Vicente de Paula e a equipe maravilhosa, lá do trauma também, mas quem me estabilizou foi a equipe do Hospital São Vicente de Paula. Então, parabéns a toda a equipe. A delegada que está investigando o caso é a doutora Josenice, que é uma delegada competentíssima, que registrou o crime como tentativa de latrocínio. Então, a situação que é assalto, realmente, a gente está sujeito a isso, né? Talvez eu tenha errado, porque eu reagi, talvez eu reagir assim de uma maneira que estava na desvantagem, totalmente na desvantagem, né? Já que o carro também foi perfurado por várias munições, vários projetos, atingiram o veículo também. Então, eu levei realmente a uma certa desvantagem. Aí, aconteceu a situação, mas os companheiros aí, o Acawan, a equipe, toda a polícia militar, me deu uma vasculhada na toda a área lá e agradecer a todos os companheiros aí por essa ação, né? Recuperaram, inclusive, a pistola de 11 da noite. O arrocho foi tão grande lá, a situação, que recuperaram a pistola, recuperaram... E aí, eu estou aí, estou em casa, vou tomando para os seus medicamentos, né? Minha residência, é, Betão. E é uma situação difícil, né? A gente não queria que ninguém passasse por isso, né? Então, você vê aqui, que a munição entrou aqui, aí saiu aqui, outras munições vieram aqui. Eu levei, o médico contou cinco disparos, né? Fora as perfurações de saída, né? Teve de entrada e teve de saída, né? E teve muita sorte, eu agradecer a Deus, porque... Teve sorte porque não pegou nenhum tipo assim, foi penetrante de um lado e saiu do outro, mas não atravessou, não pegou... Nenhum órgão vital. Nenhum órgão vital, não pegou a parte de óssea, pegou a parte muscular. Por isso que eu tenho muitas dores ainda. E, infelizmente, a situação é complicada e todos nós estamos sujeitos, né? Aguardar as investigações, ó, é um capitão da polícia. Você vê a narração aí de um capitão da polícia que foi abordado, foi... fuzilado, cinco disparos de arma de fogo, fingiu de morto, teve que fingir que estava morto para poder disparar. Quando os meliantes foram embora, ele entrou no carro, mesmo baleado com cinco disparos, foi para o hospital, e aí está contando essa história, vamos aguardar as investigações, tá? Voltando para cá, atenção amanhã! Alô?